Olá, muito boa tarde. Hoje a ideia aqui é debatermos um pouco sobre o conceito de democracia. Na atualidade, existem certas palavras ou ideias que nos são apresentadas como sacros santas, intocáveis, como se fossem dogmas, a serem aceitos e não podendo ser discutidos. A democracia é um desses termos que devem ser venerados e não discutidos. Mas a democracia é uma criação humana e, como tal, pode ser falível, mutável, adaptável e, portanto, não só pode, como deve ser sempre discutida, para que seja usada como instrumento de evolução da sociedade humana. A Primeira Guerra Mundial pode ser encarada assim como um divisor de águas da história moderna, quanto à divisão de mundo, mais precisamente, quanto às estruturas de governo que regem as sociedades. Até 1914 existiam na Europa apenas três repúblicas, a França, a Suíça e Portugal, a partir de 1911. A partir de 1918, com o término da guerra, a Europa, assim como que se recobriu de repúblicas democráticas e, restando apenas algumas monarquias, monarquias essas que, onde os monarcas nem mais exerciam qualquer poder governamental, como foi o caso da Grã-Bretanha, da Itália, Espanha, Bélgica, Holanda e nos países escandinavos. Foi introduzido o sufragio universal masculino e feminino e todo o poder do Estado foi colocado na mão de parlamentares e funcionários públicos. O mundo, assim, passou a ser visto não mais a partir da ótica de Viena, mas a partir do outro lado, o Atlântico, a partir dos Estados Unidos. A Áustria iniciou a guerra e os Estados Unidos trouxeram seu fim. A Áustria perdeu e os Estados Unidos venceram. A Áustria é governada por um monarca, o imperador Francisco José, e os Estados Unidos por um presidente eleito democraticamente, o senhor Woodrow Wilson. Uma coisa importante a ser esclarecida acerca da Primeira Guerra Mundial é que ela não foi uma guerra convencional daquelas em que o que estava em disputa era um bocado de território cobiçado pelo oponente. Ela foi, essencialmente, uma guerra ideológica. Foi uma guerra de disputa de ideia de mundo em que os Estados Unidos, de um lado, e a Áustria do outro, representavam essas duas ideias conflitantes. A República Democrática, de um lado, e a Monarquia Absolutista, do outro. A Áustria tornou-se, assim, o país mais demonizado pelos americanos porque ele tinha herdado muitas das tradições e símbolos do Sacro Império Romano. Os Habsburgos era um nome que evocava memórias como catolicismo romano, armada, inquisição, enfim, era um Estado que tinha que ser aniquilado para que não deixasse raízes capazes de brotar. Esse caráter de guerra ideológico fez com que essa mesma guerra logo se transformasse rapidamente numa guerra total. As economias se militarizaram e a própria distinção entre militares e combatentes não mais passou a existir. Militares e não militares, combatentes e não mais combatentes, não mais passou a existir. A vida civil e a vida militar se confundiram. E, aliás, essa é justamente a justificativa para que o número de mortes de civis tenha ultrapassado em muito o número de soldados abatidos em campos de batalha. Uma outra característica que o senhor observa nesse tipo de guerra é que não se faz possível um acordo de paz e o seu término só é possível, só se efetua mediante a rendição, a humilhação e a punição dos derrotados. Assim, após 1918, a Áustria, como parte derrotada, desaparece completamente do mapa político das potências internacionais e os Estados Unidos emergem como a nova potência líder do mundo. Começa, assim, a era hegemônica americana e está instalada aquilo que se chamou de Pax Americana. É estabelecido o triunfo do princípio do republicanismo democrático, que vai se confirmar com o fim da Segunda Guerra Mundial. E, para muitos, a confirmação definitiva se verificaria com a derrubada do Império Soviético no final da década de 80. Para muitos historiadores, havia chegado o fim da história. A ideia americana de democracia universal e global finalmente havia tomado forma própria. O que se vê hoje, entretanto, são evidências cada vez mais crescentes que, em vez de se vislumbrar um fim da história, essa visão democrática americana está cada vez mais mergulhando numa crise sem precedentes. A partir das décadas de 1960, 70, o que se constata é a renda salarial, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, totalmente estagnada ou em processo de regressão, o desemprego, principalmente no Oeste Europeu, alcançando taxas superiores a dois dígitos, a dívida pública crescendo desmesuradamente, em muitos países excedendo o próprio PIB do país, os sistemas de previdência beirando o colapso. Vemos ainda um sucedâneo constante de separatismos, divisões e secessões nacionais, étnicas e culturais. E, nos Estados Unidos, o grande inspirador da ideia democrática, o que vemos são degeneração moral, desintegração social e familiar, decadência cultural e taxas crescentes cada vez maiores de divórcio e legislação. Legitimidade, aborto e crime. Isso, aliás, se verifica não só nos Estados Unidos, como basicamente é uma constante em todo o mundo, ocidental. Tudo isso nos leva a refletir sobre as reais virtudes do dito sistema democrático americano. E, apesar do alardeado pela voz da história oficial dos vencedores, que é sempre o que prevalece, o que constatamos, na realidade, é nada mais que um grande desastre colossal. Não estamos aqui com a pretensão de julgar os fatos históricos. Temos apenas a pretensão de apresentar os fatos tal qual são, sem qualquer julgamento pessoal, e deixar essa tarefa para cada um dos que estejam acompanhando este relato. O fato é que, no que diz respeito ao governo, o republicanismo democrático, baseado na soberania popular, produziu o comunismo. E, com o comunismo, a escravidão pública e os assassinatos em massa perpetrados pelos governos mesmo em períodos de paz, produziu o fascismo, o nacionalsocialismo, o nazismo e, finalmente, mais perenemente, o liberalismo da social-democracia. E o serviço militar obrigatório tornou-se praticamente uma obrigatoriedade. As guerras internas, civis e externas, aumentaram com frequência e brutalidade e o processo de centralização política avançou como nunca antes. O republicanismo democrático conduziu também a um aumento de impostos, das dívidas e do número de empregados públicos. Constatamos também que destruiu o padrão ouro e levou a uma inflação sem precedentes do papel moeda e aumento do protecionismo. As mais elementares normas de direito privado foram pervertidas por uma constante inundação de legislações e regulações estatais e instituições como matrimônio e família estão sendo cada vez mais enfraquecidas. taxas de divórcio, de legitimidade e de aborto também aumentaram e taxas de poupança estagnaram ou estão diminuindo a cada dia. A qualidade pública, por sua vez, empobrece cada dia mais. As taxas de criminalidade, de desemprego estrutural, de dependência do estado de bem-estar social, de parasitismo, de negligência, de imprudência, de psicopatia, aumentam sem parar. Enfim, estamos caminhando para uma sociedade cada vez mais opressiva porque só por meio dessa opressão ela consegue cada vez mais impor o seu apetite voraz. Enfim, concluímos dizendo que o curso da história humana é determinado pelas ideias sejam elas verdadeiras ou falsas. Lá atrás, os reis não podiam exercer seu poder se a opinião pública não o considerasse e aceitasse como legítima. As atuais democracias, hoje em dia, também não se sustentarão se não tiverem como suporte essa mesma opinião pública. Portanto, é a opinião pública que deve mudar para que o processo civilizacional possa continuar e se possa abandonar o panorama atual de desumanização e de exploração da sociedade. assim como no passado a monarquia foi aceita como legítima mas hoje é uma ideia completamente inconcebível não é também inconcebível que a ideia predominante de governo democrático nos modos que se apresenta possa ser um dia considerado ilegítimo e politicamente impensável. é um tema um tanto polêmico eu sei, mas que toca na ferida de muita gente que até por preguiça mental se nega a meditar sobre o assunto mas acho que é um tema crucial para que possamos de algum modo nos livrar dessa peia de autodiditarismo que está de algum modo tentando se impor sobre o mundo atual. Era isso que eu tinha a dividir com vocês hoje o meu cumprimento a todos e até uma próxima se Deus quiser.